Auto Shopping Curitiba O maior shopping de carros da cidade Que tal meu amigo, terminar 2011 com um carro novo na garagem Melhor que isso, terminar o ano fazendo bons negócios Vem para o Auto Shopping Curitiba Que tem condições incríveis para você trocar o seu carro São mais de mil ofertas reunidas, distribuídas em 40 lojas Entre elas, tá aqui, olha, Auto Prime Onde você encontra este Corolla XEI 2003 Completo com couro câmbio automático, viu? O preço caiu de R$ 31.800 por só R$ 29.800 Plastidino chegando com um carro barato e econômico Presta atenção, este Palio Young 2001 O preço você não vai acreditar, ele custava R$ 15.600 Tá bom? Agora tá ótimo, só R$ 12.900 Que tal encerrar o bloco com este carrão da Evidence K C4 Palas GLX Flex 2009 Completo, carro de único dono O detalhe está com 32 mil quilômetros rodados De R$ 48.500 por R$ 46.500 E tem muito mais, você tem que vir pessoalmente Você já sabe onde fica o Auto Shopping Curitiba Fácil localização, fácil acesso aqui na BR-116 Próximo ao Viaduto do Tarumã Mais de mil ofertas, mais de 40 lojas É aqui, Auto Shopping Curitiba, voa pra cá